Oi meninas, tudo bom? Então o vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês adoram, que é um vídeo de comprinhas, tá? Então, eu comprei bastante, quer dizer, veio bastante coisa lá da loja parceira, mas eu vou começar por coisa de cabelo, tá? Então, de shampoo eu comprei a linha Hidratação Profunda, o shampoo e o condicionador da 3CM. Ó, opa, deixa eu mostrar um por um, o shampoo, hidratação profunda, 3CM. Eu comprei o de 400ml pra testar e eu amei, e o condicionador também, tá? Amei, amei, muito bom, eu acho que minha avó pagou, foi minha avó que comprou, eu acho, acho que ela pagou 10 reais em cada. Muito, muito, muito bom, super indico, tá? Pra quem tá com o cabelo ressecado. De cabelo também. Ela comprou esse creme de hidratação, que é o Reconstrução e Força. Ela comprou errado, tá, meninas? Era pra ela ter comprado igual o shampoo e o condicionador, que é a Hidratação Profunda. Mas, né, vózinha, tudo bem, né, tudo bem, estou usando o Reconstrução e Força. Só que antes, ela comprou esse daqui achando que era o creme de hidratação, gente. Ela comprou um creme de pentear achando que era de hidratação e nem comprou de hidratação profunda, ela comprou o de Reconstrução e Força. Ela achou que era creme de tratamento, mas era creme pra pentear. E eu tô usando bastante esse creme, muito bom. E os dois, os dois, o shampoo e o condicionador são hidratação profunda e o creme de tratamento e o creme pra pentear são Reconstrução e Força, tá? Se eu não me engano, esse daqui deve ter sido uns R$17,00, não sei. E esse daqui eu também não sei, acho que foi R$10,00 que ela me falou. Então, agora, eu vou mostrar uma coisinha que eu ganhei, que era da minha madrasta, mas ela não usa, então eu pedi e ela me deu. Que é essa base aqui, é uma base compacta. É uma base compacta. Ai, meu Deus, vão, tá? Dá, vão. Era a dela, tá? Não tá nova. Minha cor é a Beige Natural. Beige Natural. Também de cabelo, eu comprei três ampolas, porque eu adoro fazer hidratação com ampolas, eu acho que dá um resultado muito bom por causa das vitaminas. Então, eu comprei esse daqui da Aderovit, que é ativador de crescimento. Que é pra estimular o couro cabeludo a crescer o cabelo, tá? Ó, eu já usei. E foi, acho que R$1,90, R$2,90, tá? R$1,50, quer dizer, foi R$1,50 essa. Essa daqui é da Vita Seiva, que é vitamina A mais E mais B5, que é hidratação, fortalecimento e brilho. Que é, ó, R$1,50. Que eu também já usei. São muito boas essas ampolas, tá? Quem tiver, assim, oportunidade pra comprar e colocar no creme. Não colocar, misturar, porque perde o efeito, tá? Não pode. Então, quando você vai fazer sua misturinha na hora, coloca um pouquinho. Essa daqui é a mais cara, porém é a mais potente. Foi R$3,95. E ela é a... Da... Ai, meu Deus, tá me sujando inteira. Da Keramax. E ela tem... Não vou virar muito, porque tá meio aberta. E ela tem... Ela é uma reconstrução, tá? Eu vou tirar daqui, porque essa daqui tá aberta. E ela foi a mais cara aqui, porém ela é a melhor. Minha avó comprou esse Bepantol pra mim. Por causa que, como vocês viram, no favorito de junho, eu tava doente. Tava com febre. Quem me acompanha sabe, eu tava doente, tava com febre. E a minha boca estourou. E ela estourou mesmo. E a avó ia comprar manteiga de cacau. Mas eu falei, vó, vamos testar o Bepantol. Fiquei sabendo que ele é bom. Eu nunca tinha usado na boca. E ela comprou o Bepantol Baby pra mim. Gente, isso aqui é milagroso. Sua boca parece uma seda com ele. Ele é muito bom, ó. Eu sei que tem o Balmy também, mas eu não achei. Então eu ia comprar a pomada mesmo. Aí eu uso só na hora de dormir. Eu passo na boca. Ai, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Makeup Paradise, tá? Muito. Só tenho a agradecer, que é a nossa loja parceira, tá? Então, eu tava muito, muito, muito louca atrás desses produtos que eu comprei. Na verdade, eu comprei duas coisas e o resto eles me enviaram tudo, tá? Então, o que eu comprei foi essa, ó. Veio aqui, fosco, tá? Aí aqui tá escrito P15. P15. E aqui um coisinha verde. Aqui veio outro lacre, tá? Porque eu tirei. E é a paleta de 15 bases e corretivos. Ó, veio o plastiquinho, a película. 15 bases e corretivos. Olha que pigmentação, gente. Olha que ótimo isso. É muito forte. Ó. E dura muito na pele. Sério. Então, o que que eu tô... Então, eu comprei lá na Makeup, tá? E tive desconto também. Com o meu cupom, tive desconto. Então, eu tô amando. Eu uso todos os dias isso aqui. Todos os dias eu uso, tá? Depois, se vocês quiserem resenha, vocês peçam que eu faço, tá? E você encontra lá na Makeup Paradise, por um preço super bom. Aí, eles me enviaram de brinde, nessa compra, porque foi separado, tá? Nessa compra, eles me enviaram de brinde esse lápis, que é a réplica da MAC. Réplica da MAC. É preto, tá? O preto. E ele é muito bom, eu tô com ele agora. Ele é muito bom. Super preto. Olha. Muito pretinho. Ele é muito bom. Ele tem vitamina... Ele tem vitamina E e aloe vera. Gente, sério. Ele é muito bom, muito pigmentado, muito preto. Amei, amei, amei. Por ser uma réplica, eu amei. Aí, como eu sou parceira... Como eu sou parceira da loja... Eles me enviaram esse daqui pra me fazer resenha. Que é uma caixa com 10 pares de cílios postiços. Tá, ó. Caixinha. Olha que cílios lindos. Então, é uma caixa com 10 pares de cílios postiços. E a colinha, tá? Da iSharm. Tá? Deixa eu abrir aqui pra pegar. Eu não sou de usar cílios postiços, então... Não sei se quando eu for fazer um sorteio eu coloco pra vocês no sorteio. Tô pensando em fazer um sorteio quando tiver 300 inscritos. E ela é assim. Verdinha. ISharm. Eu abri, mas eu não usei, tá, meninas? Só pra vocês verem. E ela é assim. Eu não usei, tá? Tá fechadinha. Não usei. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Nenhum cílios eu usei também, tá? E eles são reutilizáveis. Muito bom e tá um preço super ótimo. E eles me enviaram também dois batons da NYX. Eu não tinha nenhum batom da NYX. Eu fiquei super feliz. Não tinha mesmo nada da NYX. E eu escolhi as cores, tá? Que foram o Circe. Que é o 522. E o FIG 640. Gente, eu tô tremendo. Eu acho que não vai dar um de cada vez, né? O Circe. Circe. Que ele é um nude. Marronzinho. Gente, ele é super lindo. Super lindo mesmo. E os batons da NYX são... Ó, já tá até com a ondinha, ó. Os batons da NYX são extremamente cremosos. Olha. Aqui, ó. Ele é lindo, 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 lindo. Fica que nem um guloso na boca. E esse aqui, o FIG 640. Gente, ele é lindo. Ele é um rosa queimado. Eu tô tremendo, então acho que não vai aparecer muito. Mas é o C640 FIG. Acho que aqui vai dar pra vocês verem. Ó. É um rosinha queimado. Olha que rosa perfeito. Muito, 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 muito linda. Parece a corzinha aqui embaixo. Olha. E esses batons da NYX você encontra lá na Makeup Paradise, tá? Então, o meu namorado comprou pra mim, tá? Não foi que comprei. Mas eu tava com ele e foi R$16,00. Ah, e os batons da NYX, se eu não me engano, estão por R$12,99, eu acho. É. Os batons... Os... O... O primer é o primer da Max Love. Ele é um primer HD. E aqui ele fala que ele é hidratante, tem maior fixação de maquiagem e disfarça... Disfarça e óptico. Proteína de arroz. Gente, ele é idêntico ao da Vult. E ele é com pump, ó. E ele é muito tiroso. Muito, muito, muito tiroso, tá? Depois eu faço a resenha no blog. E por último... Super legal, super legal, super legal, super legal. Vocês vão amar, vocês vão chorar. Que eu mostrei pra vocês, fiz um vídeo. Eu sei que o vídeo não ficou muito bom, mas deu pra me explicar. Da liquidação, da Makeup Paradise, né? Que tá batendo. Que seriam somente dois dias, né? Somente 48 horas. Então, eu que não soubesse pra nem nada, aproveitei essa liquidação e fui lá olhar. Eles me enviaram o e-mail com banner pra me divulgar. Aí, eu falei, ah, vou olhar, né? Entrei no site. A primeira coisa que eu vi foi um kit réplica da MAC, rosa. Eu fui chorando pra minha avó, pra ela me dar o dinheiro pra me comprar. Ela não me deu, falou que não tinha. Porque foi ela que tinha me dado dinheiro da paleta e tudo mais. Então, eu tive que vender a minha câmera antiga. Porque só tinha dois em estoques, então eu precisava comprar. Eu tive que vender a minha câmera antiga, aquela que eu gravava vídeo pra vocês. Pra conseguir o dinheiro. Eu vendi pro meu tio, ele me deu o dinheiro no dia seguinte. E olha o que eu comprei. Eu comprei, gente. A réplica da MAC. Rosa. Gente, são 32 pincéis. Olha isso. Abre aqui, ó. É muito pincel. Muito pincel. Tô apaixonada. Ó. Nem cabe aqui. Ai, meu Deus. Então, nele, na liquidação, eu paguei R$ 89,99. Mas eu não sei se ainda tá esse mesmo preço, né? Por causa que era uma liquidação. E ainda tive desconto, por causa do meu cupom. Então, ficou um preço super legal, tá? Eu não sei quanto que tá. Vocês vão lá na loja. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? E eles me enviaram. Super bem embalado. Muito lindo. De brinde. Gente, eu fiquei em love. Olha o que eles me enviaram. Eles me enviaram esse brinco. Eu não sei se eles estão vendendo da loja, mas eles me enviaram. Olha que lindo. É um azul. Super, super, super lindo. Eu amei. Amei, amei, amei. E também me enviaram, que eu achei lindo, lindo, lindo. Esse lip gloss da Shadows Paris. Olha, a cor é a 7. 7. Acho que não vai focar. Mas olha que lindo. É um marronzinho super lindo. Eu não vou passar ele porque eu tô com outro batom. Olha. Muito lindo. Eu não tinha visto esse gloss na loja. Deve ser lançamento. Embalagem super linda com degradê do preto pro marrom, tá? E me enviaram também essa cartelinha com adesivo pra colocar na unha. Gente, olha que lindos. Que lindos. Que lindos. Olha que lindo. Super fofo. Várias florzinhas. Então, essas foram as minhas cuprinhas do mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem resenha do kit, resenha da paleta, vocês me peçam aqui embaixo ou lá no blog. Eu vou deixar o post do blog aqui embaixo com mais informações, tá? E pra quem quiser saber, demorou dois dias os dois produtos que eu comprei separado. Um eu comprei no começo do mês e outro chegou hoje. Então, os dois demoraram exatamente dois dias, tá? Dois dias mesmo. Na outra compra que eu fiz, chegou num sábado. Eu fiquei até meio chocada porque pra mim eram somente dias úteis. Chegou num sábado. Então, é isso. O direito de desconto com o meu cupom é o MELQUEIROS, que vocês têm de 5% a 13% de desconto, tá? E brindes, tá? Sempre vem brinde. Lá, com o meu cupom, sempre tem brinde. E eu estou em love com o meu kit de pincéis. Então é isso. Pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou terminando aqui. Só quero agradecer muito a Makeup Paradise. Eles foram... Eles são muito... Eles foram, não. Eles são muito, muito, muito atenciosos comigo. Me respondem meus e-mails, tá? Se você tem alguma dúvida referente à loja, vocês me comentem aqui embaixo. Ou vocês podem enviar um e-mail pra loja, porque eles respondem sim. O e-mail da loja tá lá na loja, na própria loja, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.